Esse Jurado News é um Jurado News diferente do que esse Jurado News é na cama. Bom, e para começar, vamos falar de um assunto que tem gente que adora, tem gente que odeia, pagode. Eu não gosto, mas existem algumas variações do pagode. Pagode não é simplesmente aquela batida um tanto quanto sambística que nos arremete a histórias de amor, paixão, traição e chifres. E é claro que eu não poderia deixar de falar de bandas que eu não tenho a menor ideia quais sejam os nomes, pois nada entendo disso. Mas o que eu posso dizer é de uma banda, de uns amigos meus, que se tornaram amigos, por justamente serem meus amigos, de pagode. Esse é o único erro que eu cometi, uma amizade com eles. É uma banda muito boa, inclusive eu recomendo dar uma busquinha, fazer uma busquinha no YouTube que você vai encontrar. É que não chamou antigamente samba e agora é outro nome. Ele é samba, mas o nome é chamou o samba. Pode ter várias interpretações. Por exemplo, você pode falar assim, onde está ele? Quem? O samba. Você chamou o samba? Essa é imbecil, mas pode funcionar. Mas na verdade, chamou o samba, se chama, chamou o samba, porque simplesmente existia um código entre a rapaziada da banda. Quando estava na balada, tinha uma mulher olhando, e a mulher olhou, apagou um pau, chamou. Ela dá aquela olhada, está chamando. Deu uma olhada para a galera e falou assim, chamou, 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 chamou. E aí, não sei o que eles faziam depois. Então, essa é a ideia do chamou, chamou. E como é samba, chamou, era toda hora falava, chamou, 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 chamou. E aí virou, como se tocava um samba, paródia, que é samba, entendeu? É isso, essa é a história de hoje. Deem uma passadinha no YouTube e procurem, chamou o samba. Chamou, mas não é chamou, é chamou com U. Mas na hora de falar, é chamou, entendeu? Agora eu vou chamar o samba de outra forma. Com licença.